O que é isso? 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 Ah, eu tô enrascada ou alguma coisa assim? Confirmado. Há caminho com seu Scorpion. O tiro da na guarda. A gente tá com você, Tia. Pronta pra causar muito dano. Ai, foi isso, cara! Que alívio ver o senhor. Aperte o 5. Atrás de vocês, parta. Afirmativo. Solicitação de WASP confirmada, Chief. Tô indo pra área de pouso. Aguenta, filho. Vamos lá, Tia. Tô pronta. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Acho que acabamos com todos. Me leve até o terminal e a base Foxtrot será nossa. Tchau. 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 Quanto menor a altura, menor é a queda. Acho que é assim que dizem. Bom, esse é o fim de Briglard. E caso seu histórico já não deixe claro, é uma notícia boa. Obrigado. 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 Okro Vagadum tá por perto, Tiff. Cuidado, ele tem um histórico e tanto. Ele matou milhares de tropas do NSC. Chegou a hora de acertar as contas. Obrigado. Obrigado. Atenção, Tiff. Tem mais. Atenção, Tiff. A tripulação foi eliminada. Vamos pegar o alvo e terminar o trabalho. Agora sim temos uma caça de verdade. Atenção, Tiff. É, Tiff. O que vou dar ideia, Fera Maligna? O que é isso? Se o docedo vagadum já não lhe diz algo, você fez um favor à humanidade. Bom trabalho, Chief. 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 Chief, há um alvo de grande importância por perto. Um chefe banido em Geddon. Tome cuidado se for enfrentá-lo. Se considerarmos seu histórico, ele é bem perigoso. Mais do que o normal. Se considerarmos, ganhamos. Um chefe banido em Geddon. Um Chefe banido em Geddon. Ficou um alvo de grande importância. Eu vou sempre destruir você. Não seria melhor pra mim do que matar você. Eu vou destruir você. Explosivo lançado! Cuidado aí! De cobertura pra mim! Desparta o patinão! Reforça os inimigos chegando! Desistam! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pouco naquele veículo! O poder tudo sozinho não ajudará você! Seus ossos vão se partir do... Morte confirmada de alvo de alto valor. Assim que lidarmos com a tripulação, acabamos. Seus ossos vão se partir do a O que é isso? Ameaça eliminada. Acabamos de derrotar um dos piores monstros que já atormentou o NSC. Os banidos ficam mais fracos a cada alvo que abatemos. Continue assim, Tiff. 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 Vamos lá. Pedido de socorro do NCC detectado. Mais fuzileiros em perigo? Vamos salvá-los. Estamos perto de um alvo de alto valor, Chief. Ordo Moll, um dos mais letais. Não vai ser fácil. Mas a eliminação dele traria vantagens ao NCC no Anel. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 É muito mais fácil. Mas a eliminação dele traria vantagens ao NSC no Anel. Ah. Não vai ser fácil, mas a eliminação dele traria vantagens ao NSC no Anel. Não vai ser. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso aí? Vamos lá. Eu te mato! 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 Eu te mato!